E aí galera, beleza? Leon aqui e hoje a gente vai fazer uma pequena análise, bem superficial, sobre as minhas expectativas sobre o Fábio Giga lá no Arnold Classic em Ohio. Let's go champs, vamos à análise. Então, eu acho, na minha opinião, que o Fábio Giga, ele não vai sair bem nesse campeonato. Mas antes dos haters tentarem comentar aqui me xingando, vou tentar explicar e vou tentar separar as coisas. Vocês vão notar ao decorrer do vídeo que as minhas críticas são para o atleta Fábio Giga e não ao ser humano Fábio Giga. Então vale a pena separar esses dois pontos antes de tentar comentar alguma coisa aqui, antes de tentar me apontar como hater. Então vamos lá. Então galera, eu acho que um dos maiores problemas do Fábio Giga é o condicionamento físico. E eu acho que isso se dá por muito em decorrência do que ele faz durante todo o ano e não somente na finalização. Porque como a gente sabe, o Fábio Giga é um cara que gosta de comer bastante. E durante todo o ano ele está comendo refeição lixo, ele está comendo coisas, ele está comendo nescaubol, ele não larga o nescaubol de jeito nenhum. Então eu acho que isso, o ano inteiro, de certo modo pesa no condicionamento físico. Não é como se ele seguisse o mesmo padrão de um Kaique Pro, que gosta de ficar comendo de maneira limpa durante quase todo o ano. Porque ele sabe que quanto mais ele sofrer, quanto mais ele comer limpo, mais ele vai subir bem condicionado. E um Kaique Pro, quando sobe no palco, você vê as fibras do ombro dele parecendo uma cebola. Então eu acredito que um desses problemas do condicionamento do Fábio Giga, é que ele é um cara que tem que comer muito e ele acaba sujando bastante a dieta. E durante uma finalização ele não consegue limpar completamente e é nesse ponto onde as fibras musculares dele não aparecem. Então vocês vão notar que o Fábio Giga não consegue fibrar na região ali do ombro, do deltoide, ele não consegue fibrar. E eu acho que isso se dá por decorrência dessa alimentação suja durante todo o ano. E até o próprio Jorlan, ele bate muito nessa tecla, né? Em separação, nessa divisão da Old School com a New School. A diferença é que o Old School, se ele precisasse passar o ano inteiro, se ele precisasse passar seis meses comendo frango, arroz, ovo e batata, ele iria passar. Só que em contrapartida, quando ele subisse no palco, ele iria apresentar um shape completamente fibrado e estético. E é essa linha, é essa pegada que o próprio Kaique prossegue, né? Ele é um dos caras que tem essa mentalidade Old School e a gente vê esse resultado no shape do cara em cima do palco. Eu sei que tentar comparar um atleta menos physique com um atleta open, como o Fábio Giga, é meio sem sentido. Mas é só pra exemplificar mesmo, tá, gente? Não é pra tentar polemizar nem nada. Não é um comentário maldoso nem coisa do tipo. É só pra vocês entenderem que quanto mais limpo a dieta que o atleta faz, mais condicionado ele vai subir no palco. Então eu acho que quando o Fábio Giga finaliza, ele não consegue ter, apesar dele finalizar, ele não consegue fibrar, ele não consegue, a gente não consegue ver o detalhamento do braço dele. E é isso. E um outro ponto que eu acho que vai ser bastante prejudicial pra ele no campeonato é o próprio fato dele ter tatuagem. O próprio Júlio Gorila, ele tem tatuagem, já houve um bate-papo com ele lá no Ironberg Podcast, se ele sabia que aquilo tirava ponto dele ou não. E ele entende completamente que aquilo ali é uma coisa que, aos olhos do árbitro, sim, tira ponto e é um motivo pra ele já sair atrás durante um campeonato. Então, mesmo sabendo disso, ele vai e bate de frente com os caras, mano. O Júlio Gorila, ele tem essa coisa nele de aceitar as próprias deficiências, né, e tentar reforçar mais e tentar bater ali nos pontos fracos. E esse é um ponto que o Fábio Giga também tem. Ele tem tatuagem, então ele já sai atrás dos outros atletas. E o outro ponto que eu acho que vai fazer com que o Fábio Giga vá mal nesse campeonato é que o Fábio Giga, eu acredito que ele ainda não tenha o mindset de um atleta pro. Porque pelo que as pessoas que conhecem o Fábio Giga sabem, o Fábio Giga, ele nunca teve essa ambição de se tornar um atleta pro. De falar, nossa, eu vou virar um atleta pro 100% competitivo. O objetivo do Fábio Giga, pelo que eu vi uma vez num podcast, era ser um cara grande. E isso ele conseguiu. Só que quando você é um cara grande no Brasil, diversas pessoas começam a te pressionar pra você competir, simplesmente porque você é um cara grande. Então as pessoas acham que só por você ser grande, você vai se dar bem no fisiculturismo. O que é um completo absurdo se levar em consideração que o fisiculturismo não é o maior que vence. Às vezes é o menor que vence, só que bem mais condicionado. Então esse é um outro ponto que eu acredito que vai prejudicar o Fábio Giga. E um outro ponto é que o Fábio Giga, ele tá simplesmente na categoria que eu acredito que seja a mais difícil de todas. Ou uma das mais difíceis de todas, que é a Open. O atleta Open, ele precisa ter tanto volume quanto condicionamento físico. E pra fazer isso, você precisa ser simplesmente um robô. Você precisa ser diferenciado no teu mindset. E eu acho que, como eu falei, o Fábio Giga não tem um mindset de um atleta pro, pelo menos ainda. E um desses motivos, eu vou tentar explicar pra vocês agora. Durante uma finalização, nota-se que o Fábio Giga fica muito vulnerável. Ele fica muito vulnerável a críticas. Então ele se torna um cara bastante... Vocês podem ver que ele fica bastante cabisbaixo durante uma preparação. E eu acho que isso se dá pelo fato dele não passar, ele não ter muita experiência com isso. E eu acho que uma maneira de resolver isso é... Não somente limpando a dieta durante todo o ano, mas também experienciar mais finalizações. Ou seja, participar de mais campeonatos, por mais que os campeonatos não sejam muito relevantes. Mas participar de campeonatos para que ele passe mais por esses momentos de finalização. Pra ele se conhecer. Porque ele fica muito vulnerável a críticas. E principalmente a críticas do Instagram. Que são bem pesadas, gente. São bem duras mesmo. Que todo atleta, ele passa ali durante um período de finalização. Porque é o momento onde o hater vê que ele pode afetar o atleta. Porque o atleta, ele já está passando por fome, sede, né? Desidratação. Ele está com um estado mental completamente diferente de um humano comum. Então é nesse momento onde os haters se aproveitam e comentam besteira. E eu queria finalizar o vídeo falando justamente sobre isso. Que por mais que você não goste da linha de shape do Fábio Giga. Por mais que você ache que ele não vai sair bem no campeonato assim como eu. Eu acho que não é muito bacana você ir lá na rede social do cara e você fazer comentário maldoso, gente. Eu vi que tinha gente perguntando se o cara estava em off durante uma finalização. Eu acho que vocês passam do ponto, né? Algumas pessoas, né? Os haters passam desse ponto onde a crítica não vai ao atleta. E sim ao ser humano que está por ali. E como eu falei, o Fábio Giga se mostra bastante vulnerável a isso. E aí, esse é o ponto onde os haters, né? Eles se aproveitam de tudo isso. E é complicado, gente. Porque ele é um cara que ele está tentando, sabe? Ele está tentando, ele está representando o Brasil. Já que o Rafael Brandão não vai competir. Esse é o nosso único representante na categoria. E a gente tem que dar força para ele, sabe? Independente da colocação que ele vai ter. A gente tem que receber o cara e falar que o cara é um orgulho aqui para o país. Ah, e um outro ponto que eu acho bastante válido salientar desse problema de condicionamento do Fábio Giga é que teve uma vez que o Eduardo Correia, ele seria o novo coach do Fábio Giga. Só que, na minha opinião, eu acredito que não tenha dado certo porque o Eduardo Correia, ele é uma máquina, né? Ele é uma máquina. Então, eu acredito que ele tenha batido muito nesse ponto que eu estou batendo do Fábio Giga precisar fazer uma dieta limpa durante todo o ano para manter um condicionamento físico absurdo a ponto de fibrar tudo. Quando a gente vê o Edu no palco, a gente via que o Edu, mesmo sendo um cara grande, ele era reconhecido por ter um condicionamento físico absurdo. O cara fibrava demais. Tanto que tem aquela foto dele lá, mostrando o tríceps. Nossa senhora! Você vê a divisão do tríceps do cara em perfeito estado. Você vê o bagulho lá, olho nu. Então, eu acredito que não tenha dado certo porque o Eduardo Correia, ele bateu muito nessa tecla e o Fábio Giga, ele acabou não se adaptando à metodologia do Eduardo. Então, isso daí eu acredito que tenha sido uma coisa que também prejudicou o Fábio Giga como atleta pro porque a gente sabe que para o cara competir em alto nível, é uma coisa que não é saudável, gente. É uma dieta que não vai ser gostosa, que não vai ser prazerosa. É mais o que você precisa fazer para você apresentar um físico bem condicionado. Não pra você comer, nescar o bal, inserir coisas ali na dieta, diversos hambúrgueres, comer, sabe? Sempre comendo lixo, essas coisas assim. Eu acredito que isso, a longo prazo, isso prejudica muito o teu shape e acaba com a tua condição, com a tua pele, sabe? Então, é isso, gente. Eu fiz esse vídeo aqui, mas queria que vocês entendessem que não é dando hate no atleta e eu espero também que, de certo modo, ele surpreenda todo mundo, até a mim mesmo, e que ele vá bem no campeonato. Então, é isso. Obrigado por terem assistido. Deixe aqui os comentários de vocês, se puderem, e deixe um like também. Valeu!